Eu gostava de você, você nem ligava pra mim Vivia mesmo roubando, era sempre assim Mas olha o que aconteceu Tu viu que me perdeu Agora eu tô em outra Agora quem não quer sou eu Tirava a aliança pra meter o louco Queria só folia e festa O tempo todo me trocou pelas mina Não deu valor pra mim Agora arrependido Diz que quer voltar pra mim Então senta e chora Senta e chora Você percebeu que o mundo dá volta Música Eu gostava de você, você nem ligava pra mim Vivia mesmo roubando, era sempre assim Mas olha o que aconteceu Tu viu que me perdeu Agora eu tô em outra Agora quem não quer sou eu Tirava a aliança pra meter o louco Queria só folia e festa O tempo todo me trocou pelas mina Não deu valor pra meter o louco Não deu valor pra mim Agora arrependido Diz que quer voltar pra mim Então senta e chora Senta e chora Você percebeu que o mundo dá volta Eu gostava de você, você nem ligava pra mim Música 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 Música